A maneira 100% correta de fazer breakpoints em CSS. Ah tá, se você está fazendo clickbait, você está atrás de cliques, você é um impostor. É, isso daí, a época do lançamento desse artigo que temos aqui no site, foi mais ou menos o teor de alguns comentários. Mas trata-se de uma tradução e o título era esse. Então, paciência aí. Eu não sei realmente se essa é a maneira 100% correta, ou se tem uma maneira 100% correta, mas esse artigo mostra aqui uma técnica muito interessante para se fazer breakpoints, e é isso que a gente vai mostrar agora em vídeo. Vamos lá. Então, aqui está o artigo, a maneira 100% correta de fazer breakpoints em CSS. Para se aprofundar mais na teoria da coisa, dos porquês, dá uma lidinha. Ele é bem legal, tem esse gráfico aqui que mostra toda a teoria por trás da coisa. Mas eu gostaria de chegar aqui em um ponto muito interessante, um ponto chave aqui, que, na verdade, 99% dos desenvolvedores front-end não definem seus breakpoints corretamente. Claro, esse 99% aqui é uma exageradinha, deve ser um pouco menos, mas acima de 90% eu estou apostando aí, hein? E o que acontece? Quando se define um breakpoint, medium, ele é até 768 ou inclui 768? Entendeu? Esse é o problema. As interseções que se colocam aqui, olha essa imagem. As interseções não deixam isso muito claro. E isso tem a ver também com a questão de nomenclatura. Aqui, um pouco mais abaixo, é possível ver três pontos que são o seguinte. Criar breakpoints do jeito certo, que a gente vai ver. Nomeá-los corretamente e ser declarativo. Então, como é possível ver mais abaixo aqui um pouquinho, a partir da definição de determinados tamanhos, é possível agrupar melhor tamanhos comuns em grupos comuns. Aquelas interseções que nós vemos ali em cima, elas não acontecem mais pegando aqui determinados tamanhos-chave que englobam, cada um deles, uma série aí de tamanhos de viewport. Aqui também no artigo tem uma questão sobre nomenclatura. Enfim, leia aí o artigo que você vai entender muito bem. Vamos a uma parte prática, explicando efetivamente como isso pode ser usado. Pergunta do dia. Como você usa breakpoints atualmente em seu projeto? Qual a técnica aí que você está usando para gerenciar os seus breakpoints, incluindo a parte de nomenclatura? Vou abrir aqui o VS Code, e eu abri ele aqui no projetinho do BFB que vimos aí em um vídeo anterior. Estou colocando na descrição e também um card aí para você ver melhor se ainda não conhece o BFB. No caso, eu nem vou criar um novo repositório só para mostrar, só para as demonstrações aqui desse vídeo, porque é basicamente mostrar a questão dos breakpoints. Já prevendo isso, o BFB conta aqui com o arquivo para usar breakpoints da maneira certa. Dentro de Abstract, a gente vem em Breakpoint, e aqui consta, inclusive com a indicação aqui do artigo, a maneira correta de se usar. A maneira que consideramos correta, e por isso colocamos aqui no BFB. Para fazer uma demonstração rápida aqui, vamos executar aquele npm start do BFB, e a partir daí, já podemos acessar o nosso localhost. Coloquei aqui lado a lado para facilitar. Então, dentro da nossa hierarquia aqui, em teoria, isso deveria ser feito dentro de um componente, dentro de um layout, mas como se trata mais de demonstração, não tem importância a gente fazer aqui no style direto. Veja aqui se está importando o arquivo de breakpoint. Vamos aqui, em qualquer lugar, um pouco mais para baixo, fazer aí essa demonstração para você ver como é. Basicamente, aqui a gente vai criar o seguinte. Temos o body. Ah, uma coisa muito importante, se você não viu o vídeo do BFB, estamos trabalhando aqui com sess. Então, o que vamos fazer aqui envolve estritamente sess. É pré-requisito sess. Vamos usar alinhamento e mixing. São duas coisas aqui básicas de sess. Você já vai ver como é que é. Vou recolher aqui para não ficar atrapalhando. E o que a gente pode fazer? Vamos defender um background. Se eu salvar aqui, automaticamente ele vai mudar. Pode não ter aparecido direito, porque é bem parecido com o branco, mas é só um teste. Poderia ser qualquer cor. Então, como a gente usa esse mixing? Em primeiro lugar, a gente pode aninhar. A gente vai usar include, que é como se usa o mixing. A gente vai dar o nome dele. E aqui, a gente vai usar ou um nome já pré-definido, ou um valor, caso ele não conste ali. Vamos dar uma olhadinha aqui no breakpoint. Temos aqui alguns nomes, baseado nessa técnica desse artigo que estamos indicando lá no nosso blog. Então, por exemplo, temos aqui smallApp. Se escrevermos smallApp aqui, a partir daí, já temos um breakpoint que vai começar a funcionar a partir de 600 pixels. Então, podemos, por exemplo, mudar o backgroundColor. Vamos colocar uma cor aqui bem chamativa para ficar bem claro do que se trata. Vou salvar aqui e automaticamente ele mudou. Por quê? Esse tamanho de viewport aqui da janela é maior que 600 pixels. Vamos conferir. Eu abri aqui as DevTools e vai auxiliar para a gente. Ele vai informar para a gente. Pode ver ali em cima. Estou me enchendo aqui no tamanho da viewport e ele está dando tamanho para a gente. A largura está acima de 600 pixels. Vamos descer então. Vamos diminuir aqui a largura. E pronto. Voltou ao que era antes. Quando bate em 600 pixels, ele retorna. No uso do BFB, você vai ver isso aí nos vídeos futuros que vamos lançar. Assina o canal e ativa o sininho aí para você não perder que vamos mexer bastante aqui com breakpoints nos projetos futuros. Mas essa parte em especial, basicamente, você vai colocar o include do seu mixing, no caso, o breakpoint, e indicar aqui o nome, que já é pré-definido, ou um valor. Ele cai aqui embaixo. Caso não seja nenhum dos nomes já estipulados, ele mexe com um valor qualquer que se coloca. Então, por exemplo, ao invés de smallup, 300 pixels. Então, ao salvar, ele já vai executar isso a partir de 300 pixels, e não a partir de 600, através do seu alias smallup. Veja que também, seguindo a técnica mostrada, temos aqui breakpoints com max width. Normalmente, e por convenção, por conveniência e por boas práticas, usa-se min width, porque isso é relativo a mobile first. Isso aí é um tema que podemos abordar em outro vídeo, mas é o recomendado quando se está trabalhando com web design responsivo. Qual é a diferença, o que isso acarreta? Se usássemos, por exemplo, small only, ele vai em max width até 599. Vamos fazer o teste aqui para você ver. Ativamos e salvamos. Perceba que, qualquer que seja o valor, até que se bata no breakpoint correspondente, veja aí, 599, aqui eu estou no limiar de 599 a 600, veja, e ele vai corresponder ao max width. Na prática, é como se esse background color não estivesse aqui, porque se está usando um breakpoint que vem depois. A cascata sobrescreve isso, mas foi só para se ter uma noção do que dá para fazer aqui. Os que têm um sufixo são relacionados a max width e o app relacionados a min width. É muito tranquilo, muito fácil disso usar, como estamos demonstrando aqui. Ah, mas não se deveria basear os breakpoints no conteúdo, não em tamanhos pré-determinados? A resposta é sim. Sempre que possível, essa é a maneira correta e adequada de se trabalhar com os breakpoints. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível em função do projeto, da complexidade do projeto, em relação a prazos, etc. Lembremos que aqui no canal a gente foca bastante o desenvolvimento web do mundo real. Não adianta a gente falar que sempre dá para fazer isso porque não dá. infelizmente, essa é a realidade. Sempre que der, faça isso. Baseie seus breakpoints no conteúdo e esqueça tamanhos pré-determinados. Mas, geralmente, em projetos do mundo real, a gente usa tamanhos pré-determinados sim e essa é a realidade. E aí, apesar do título, se você não gostou muito dele, gostou do conteúdo do vídeo? Então, é isso que importa. Essa técnica é muito interessante, realmente ajuda a organizar melhor os breakpoints a partir de sua nomenclatura e, não sei se é 100% correto, mas pode ter certeza que ajuda bastante. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Tchau! 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 Tchau!